Eu sou a Alana, Cristina Cavalcante, com a salva de Chucalhos! Aplausos 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 Ó pessoal, a história do Chucalho é muito bonita, mas durante o congresso nós vamos contar São três dias de muito trabalho, são três dias de cultura O pessoal que não pode vir hoje vem amanhã Amanhã nós teremos outras palestras, outros debates De qualquer forma, mais uma vez eu gostaria de registrar o trabalho da imprensa Que não é à toa que a TV Diário está aqui, a TV Diário está sempre defendendo a pouquinho do Ceará As outras emissoras estalizando, nós estamos há 26 anos que a gente brilha por esse espaço pessoal Nada de graça, nada se conquista de graça E quando chegava na TV Diário, aconteceu um mundo muito legal na nossa cultura Até então, aqui só chegava a Rede Globo, os programas empacotados via Rede Globo, via Rede Record e etc Então com a TV Ceará, que começou a resistência também A antiga TV educativa, eram problemas cearenses Nós lutamos para isso também Mas a coisa com a TV Diário é que a nossa cultura passou a ser mais valorizada Passou a ser mais vista no Brasil inteiro Eu cheguei uma vez em São Paulo, lá, na recepção total, eu pensei que ele estava chegando em casa TV Diário, lá, na recepção total, eu me sentia assim em casa Então, eu só gostaria de dizer isso porque a gente A gente vem trabalhando nesse sentido pessoal Desde 84 nós conseguimos uma vitória muito grande Que foi a inclusão dos atores cearenses na lista de vestibular O professor Linhares Filha, o professor da UFZ, ele sabe Que foi muito grande, a gente participou E depois que a gente conseguiu aquele espaço Onde o povo cearens estava sendo unido O que aconteceu? Acabaram a conversa no ar, o ENEM Só que muita gente esquece que o ENEM também é uma prova que depende da leitura E é por isso que esse ano nós incluímos o leitor do nosso congresso Porque está em crise, pessoal Grandes jornais, estão diminuindo cada dia que passa As suas edições, jornais fechando Aqui no Brasil, o segundo jornal mais antigo do Brasil Que é o Jornal do Brasil Fechou a sua edição impressa, que está só na internet E nós vamos também discutir aqui nesse congresso da internet O blog, tudo, toda essa problemática aí Mas isso é coisa para amanhã, pessoal Então eu queria mais uma vez desejar a vocês Sejam bem-vindos a esse congresso Vamos debater Porque o nosso objetivo é exatamente abrir essa discussão Eu queria agradecer aqui o pessoal Por um abraço do Terado, que está aqui Do SESC, que tem também batalhado muito, muito, muito Pela cultura do Ceará O pessoal também da nossa associação, que é da Arce Que foi criada É uma associação jovem ainda, mas que está começando a mostrar o seu trabalho E eu queria convidar aqui para a mesa a nossa professora Ana Maria do Pê Ele é ex-diretora dessa casa e faz parte do SESC A nossa professora depois de mim, eu acho que foi o antes dela, sei lá, que gosta mais do MEC Eu vim brigando para saber quem é que gosta mais do MEC Então, pessoal Dito essas palavras, a gente vai ter uma oportunidade De durante o congresso a gente A gente aprofitar Tá bom? E eu gostaria de passar a palavra agora para o nosso secretário, nosso filho E agradecer a presença dele